Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. Crescimento das redes sociais, com os telefones inteligentes e vários outros aparelhos, cada vez mais aspectos da nossa vida passam pelo ambiente digital. Há ferramentas para namoro, amizade, controlar o que se come, monitorar a qualidade do sono e até resolver brigas conjugais. Mas até que ponto isto é saudável? Apesar de facilitar o contato com as pessoas, será que o face a face continua o mesmo? O Horizonte Debate de hoje está só começando. E nós vamos falar sobre os benefícios dos problemas da virtualização na nossa vida. Então não saia daí! Recebo no estúdio a presidente do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, Eliana Rodrigues Pereira Mendes. A jornalista e consultora de redes sociais, Raquel Camargo. E o estatístico e designer de visualização de dados, Fabrício Tavares. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a virtualização da vida. Então participe conosco pelo e-mail Horizonte Debate, arroba TV Horizonte, ou pelo telefone 32090115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para tratarmos do ar que respiramos no mundo de hoje, que é todo o processo de virtualização da nossa cultura. E eu queria começar delimitando o horizonte da nossa compreensão. Começar com a Eliana. O que é processo de virtualização? O que o caracteriza? Eu acho que seria a possibilidade que se tem de usar, talvez, no mesmo tempo, espaços diferentes. Isso é uma grande conquista do nosso tempo moderno e isso faz com que o virtual consiga atingir um número grande de pessoas, porque num tempo só pode-se cobrir vários espaços e tudo que isso significa. Ok. Bom, Fabrício, há muita gente que faz uma oposição entre o virtual e o real, mas eu acho que não é bem assim, porque, na verdade, o que há na vida real existe também na vida virtual? Sem dúvida. Principalmente para as gerações que nasceram já no virtual, essa distinção fica cada vez mais difícil e confusa. Para um adolescente de 15 anos, 20 anos, que já nasceu usando internet... Ele não vê diferença? A socialização dele com os amigos, através do Facebook, do WhatsApp ou qualquer outra coisa assim, é a mesma coisa do que chegar e conversar. Então, ele não percebe essa diferença. O pessoal mais antigo, mais velho, consegue fazer essa dualidade do virtual e do real, como se fossem duas coisas. Então, nesse sentido, você me faz pensar entre três coisas. Primeiro, virtual. Segundo, real. Terceiro, um outro grupo, talvez daqueles, vamos dizer assim, retrô, um grupo que não aceita muito a tecnologia. E, de fato, hoje existem essas diferenças? Ativos digitais, migrantes digitais e retrô? Eu percebo que aqueles que não nasceram nessa era da internet, aqueles antes da década de 80, talvez, são os que ou tiveram que se adaptar ou os que não conseguiram se adaptar são os retrô. Mas os que conseguiram se adaptar são aqueles que talvez façam ainda essa dualidade do, isso aqui já não está muito legal, está em excesso, é um vício. E aqueles que nasceram nesse período já nasceram no virtual, não conseguem fazer essa diferenciação. Bom, nesse sentido, então, a gente pode dizer que o processo de virtualização não é algo meramente técnico. Eu acho que é modo de ser da cultura contemporânea. Porque a tecnologia, ela está, vamos dizer assim, assumida em todas as esferas da nossa vida. Não é algo que está lá e que eu uso. Então, por isso mesmo, né, Raquel? Eu acho que há dois extremos que a gente deveria evitar ao tratar, por exemplo, da internet, da tecnologia e do processo de virtualização como um todo. O primeiro deles, eu diria que é o romantismo, como se tudo ali fosse as mil maravilhas. E o segundo, vamos dizer, justamente o moralismo, dizer que ali é tudo muito perigoso e etc. Como que você vê uma forma adequada, equilibrada e bonita, eticamente responsável para falar do processo de virtualização? Olha, eu penso que há mesmo um romantismo, um glamour muito grande quando se fala disso, de que, nossa, essa virtualização está transformando tudo e o que a gente vai fazer? Onde vamos parar? Onde vamos parar? Socorro. Percebo, já ouvi muitos casos de empresas bloqueando o uso de várias redes sociais dentro do trabalho, pensando que o funcionário ali, não, ele é proibido de fazer isso, isso vai atrapalhar ele. E daí eu penso, inclusive, em casos antigos, como antigamente as pessoas lidavam com o fax, quando o fax chegou dentro da empresa, tinha um limite, né, as pessoas podiam ou não podiam usar, e acaba que a tecnologia vai se adaptando na rotina das pessoas, isso perde tanto esse impacto dessa novidade e passam a se adequar mais, sem tantos exageros, ou os exageros eles passam a ser absorvidos por aquela rotina e aceitos, né, como eu acho que é muito o caso de hoje. Ok. Bom, vamos voltar aqui com a Eliana. Sim. Eliana, você acha que a tecnologia é que cria vontades, que desperta interesses, desejos nas pessoas e aí o mundo muda? Ou são as pessoas que fazem a demanda pela tecnologia? Eu acho que tanto uma coisa quanto outra. Os desejos sempre existiram, eles são naturais do ser humano e o ser humano é movido pelo desejo. Eu acho que a tecnologia favorece, né, a consecução desses desejos, muitas vezes, e às vezes também cria, por exemplo, na questão do consumo, à medida em que isso é muito apresentado para um jovem, por exemplo, consuma isso ou faça isso, você vai ser mais feliz se você tiver isso ou aquilo, eu acho que a tecnologia pode favorecer. Mas, na verdade, esse desejo sempre existiu. Só que ele está agora catapultado por um meio de comunicação muito forte, muito potente, que é a tecnologia da informação, da informática. Agora, tudo isso aproxima muito as pessoas, né, Fabrício? Aproxima o Oriente, Ocidente, em curtas distâncias, ou seja, como a Eliana falava, né, no mesmo tempo, os espaços coexistem, né? Bom, diante disso, você certamente não vê isso com muita precaução ou com moralismo. Como que você vê? Você trabalha o dia inteiro. Exatamente, eu trabalho o dia inteiro com internet, com dados, com informações e, como a Eliana falou, essa questão da necessidade, do desejo do consumo ou de buscar mais tecnologia ou de estar inserido num determinado contexto de tecnologia. Eu vejo isso como algo bom, na verdade, da tecnologia propiciar, principalmente a internet, propiciar essa divulgação um pouco mais rápida. A divulgação talvez não seja a melhor palavra, mas essa disseminação melhor de qualquer coisa. É claro que isso vai requerer um pouco mais de maturidade, até daqueles que estão ensinando jovens, estão ensinando as crianças, adolescentes, alguma coisa, alguma cultura, mas vai recair um pouco mais de responsabilidade sobre esse próprio jovem para tomar sobre si o poder de onde eu vou me inserir, o que eu vou consumir, o que eu realmente preciso fazer. Agora, como que você explica, por exemplo, o grande aumento do uso das redes sociais e de aplicativos, por exemplo, para smartphones, iPad, etc? É difícil explicar isso, né? Mas há um aumento. Hoje, quantos bilhões usam no Facebook? Mais de um bilhão de pessoas. Mais de um bilhão de contas, na verdade, ativas no Facebook. Mas eu acredito que uma vantagem da tecnologia também, e é por isso que é fácil essa disseminação mais rápida, é que com a tecnologia é fácil eu distribuir o valor que é gerado através da própria criação dela. Então, quando o primeiro e-mail foi enviado na década de 70, se não me engano, 71, ele poderia ter sido uma tecnologia que fosse continuar o modelo de envio de carta por selo. Então, a gente poderia hoje estar pagando muito caro para o envio dessa informação, desse dado. Só que esse valor foi difundido para toda a sociedade. Então, eu vejo esse avanço tecnológico sempre numa crescente exponencial como algo muito bom. Então, é isso que eu acho que explica essa disseminação cada vez mais rápida. É muito mais barato eu ter um celular e acessar da minha casa ou de qualquer lugar que eu esteja. Uma compra pela internet, o produto sai muito mais barato do que você ir à loja e comprar. Exatamente. Pesquisar, por exemplo, na época do mestrado eu ficava o dia inteirinho numa biblioteca procurando uma obra, um texto e às vezes nem encontrava. Hoje na internet, olha, questão de minutos, está tudo ali diante de mim. Então, facilita muito a vida, né? A própria redação de um texto, por exemplo, um texto científico que a gente escrevia, reescrevia, depois revisava, que era um trabalho imenso. Hoje em dia é muito facilitado, né? Através do uso da tecnologia. Sem sombra de dúvida. Nesse sentido, Raquel, na sua área, na comunicação, o que mudou? Olha, hoje principalmente o fato de não ter mais aquela ordem de emissor e receptor, né? Ela foi quebrada completamente. Hoje, qualquer usuário de rede social, que tem um blog, ele é tão capaz de formar uma opinião, de difundir uma notícia, como era antigamente o editor de um grande veículo de comunicação. Eu acho que isso é um impacto muito forte em toda a história da comunicação e hoje a gente vê o oposto acontecendo de um usuário do Twitter pautar a capa de um veículo muito forte hoje em dia. Então, eu acho que realmente isso marca uma história e até responde um pouco dessa pergunta por que as pessoas estão cada vez mais usando isso, que é um empoderamento que as pessoas acabam conquistando usando essas redes sociais. Então, nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Bom, tenho que interromper a nossa conversa para encerrar este primeiro bloco, mas antes me conta uma coisa. Você já conhece a campanha Faço Parte? A Catedral Cristo Rei está sendo construída com a ajuda de todos. O local vai acolher milhares de fiéis em celebrações, missas, manifestações artísticas e culturais. O projeto prevê dois espaços muito especiais, o Santuário da Divina Misericórdia e a Capela dedicada à Santa Terezinha do Menino Jesus. A Catedral, localizada no bairro Juliana, será a sede definitiva da Arquidiocese de Belo Horizonte e vai reunir todas as pastorais sociais, além dos meios de comunicação e o Memorial Arquidiocesano. Precisamos de você nessa obra de evangelização. Ligue e faça sua doação à campanha Faço Parte, pelo telefone 3209-3559 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Faça parte você também.